Chegou no bico da Ana, sentou a bola na boca do gol para o Seifador, não alcança, chega o Richardson, matou, arrumou, vai rolar, tocou, prensado, sobrou, briscapa, outra vez, vai colocar, emendou o Seifador, guardou! Gol do nosso Tribolo, é do Fluminense galera, Henrique Dourado, o Seifador, abrindo o placar do Maracanã aos 26, primeiro tempo, Seifa, 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 Seifador! Henrique Dourado, número 9 na camisa, para botar a bola na gente, ele fortalece a massa, rola, 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 universidade, é bom narrar essa paixão que vem de dentro, é um sentimento verde e branco, em Granada, eu tenho amor ao Tricolor! O Fluminense vai fazer mais um rebol para o Richardson, pegou o rebote, mendou, guardou! Gol do nosso Tricolor, outra vez! Dois minutos depois do primeiro Fluminense, faz um segundo, Dourado abriu o caminho, e nessa trilha brotou o Richardson, reboteando dentro da pequena área com gol vazio, mandando a bola no fundo da rede, Richardson, esse é o homem, Richardson também fortalece a massa, é do nosso Tricolor! Tricolor, estou aqui, este é o nosso Tricolor Universidade, rala, 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 que o baratubão, baratubão é do Flusão, o couro come no Maraca, o placar agora de... O nosso Tricolor, o nosso Tricolor, com emoção de montão, Fluminense, 44, 44, etapa inicial, vai para a bola, o juiz vai autorizar a cobrança, Fluminense 2x0, Henrique Dourado apontou, atirou, guardou! O nosso Tricolor, o nosso Tricolor! Gol do Fluminense, o nosso Tricolor! Ceifa, 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 ceifador! Universidade, o ceifador vai te pegar! O ceifador já te pegou! Oh-oh-oh! Aos 44, de penalti, ele não perde, nunca, nunca perdeu com a camisa do Fluminense, Henrique Dourado bota na rede, fortalece a massa, o Fluminense está de boa, eu tenho amor ao Tricolor! O que é o Fluminense, o Fluminense está de boa, eu tenho amor ao Tricolor, você! Rola, 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 rola Universidade! Baraco, bom, barato, bom, é do Flussão, o Corocome no Maraca, a placar agora diz... 1, 2, 3! Vem embora pequenininho, Fluminense, deu onda no ataque, lá vai a bomba, o Wendel guardou, gol, golaço do Fluminense, é do nosso tribunal, golaço, Wendel, pegou da intermediária, pegou na veia, cara, ela sarrou o travessão para ir depois para a rede, grande gol do Wendel, ele fortalece a massa, Universidade, estou aqui, é o nosso tricolor Fluminense, Universidade Católica, eu tenho amor ao tricolor! Música